Não adianta, ele não acerta a bola, o jogador tem a vantagem, ele estica a perna, atinge o adversário, calça o adversário, e pra mim é pênalti sim, é aquele pênalti imprudente. Tem essa questão aí agora por essa imagem, ó, se ele realmente toca... Colocaram o fulano de novo na frente, Mitrovic bateu, é gol! Área, Salah, sobrou, Darwin, Luiz e empurrou, é gol! 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 Gol!